Ah, acidente... Todo mundo fodido aqui. Mas tem que ir rápido, piada. Essa porra aqui, ela agora é de ação. Detonar uns caras até... Fudeu tudo. Os caras assaltam mesmo, né? Até... É, tipo... Eu não sei se pode assaltar trabalhador. Não... Não anjo muito. Os caras das robôs do seu voto, não tô nem... E só assaltam mesmo. Essa primeira cinta em tudo? É. Sabe os comandos básicos, pelo menos? Tô aprendendo o cinto. Eu aprendi agora. Agora eu aprendi o cinto, enquanto falou. Correr... Sabe ligar, sabe destrancar o carro, pá, tudo? Sei, isso eu sei. Meu amigo me ensinou. Só que ele disse que ele tava fazendo comigo. Ele chegou ontem também. Ele disse que ia deixar o dele e ia voltar pra me pegar. Mas ele foi e não voltou. Acho que ia assaltado ele, então. Deve ser, viado. Que fácil a gente achar ele morto ou não. Só que tá na aula. Tá aqui, ó. Aqui separa os grãos. Só que ele. Eu tenho que fazer o quê? Calma aí. Ó, chega aí. Pega os grãos que tá na caminhonete. Não vai caber na minha bolsa. Tem grão na caminhonete? Tem o quê? Você tem grão na caminhonete? Tem. Beleza. Agora troca a caminhonete e desce. Tá, deixa eu tirar aqui assim. Troca a caminhonete. Chega aí. Chega aí, chega aí. Você tem grão na mochila? Tem, eu não tenho. Mas eu tenho um pouco. Então chega aí, chega aí. Não tá cheio, não. E aí, aqui você separa os grãos, tá ligado? Hum. Tá apertando o E e não tá indo, não tá indo não. Chega aqui, chega aqui do lado. Abre o seu mochila, vê quantos grãos você tem. Como é que abre? É, botão embaixo do Aster. Ó. Abre essa caminhonete. Ah, essa daqui. Abre a caminhonete. Aperta PGU no teclado. Apertei, pega quantos? Aí você abre o porta-malas. Ó, pega aí. Vou te ver a mochila. Ó, você vai abrir a sua mochila e vai colocar ela em mãos. Ela vai estar ali e se arrasta lá pra mão. Alô, meu brother. Como é? Você é de branco? Pera aí. Amigo? 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 Que que aconteceu, amigo? Ai, mano. De boa, amigo. Eu sabia que tinha acontecido uma coisa contigo. Fiquei igual um idiota lá esperando. Que que aconteceu, amigo? Eles vão te deixar no hospital? Não, amor. É, velho. Tô usando 70 de vida. Não, tem a opção do Tuzo. Entra ali. Entra ali, gente. Ah, tá, tá. Eu vou acompanhar ele. Tá bom. Ei, amigo. Não é sequestro não. É essa porra aqui, né? Olha. Se eu me fuder igual, tu vai ver. Vai ver. Vai ver. Vai ver. Vai ver. O amigo que me ajudou com a mochila. Obrigado, viu? Obrigado pela mochila aí. Pela ajuda aí. Caraca, o preço. Ué, eu vou ficar aqui dentro. É que porra é essa? Eu não vou morrer não, mano. Eu não vou morrer não, mano. Eu acho que eu me dei foi mal agora. Você vai me botar aí, né? Eu tô sentindo o jeito de sequestro. Não, relaxa. Não, você não vai ser sequestrado não. Tá, bate na porta agora. Vai em direção à porta da... Tá, tá bom. Dá um murro, é? Não, não. Só pulo. E aí. Só vai ficar aberto. Tá, beleza. Eu quero botar o... Esse moleque aqui dentro, mais o carro dele. Eu tava... É, é... Coisando ali o grão ali, sei lá, que eu peguei lá. Tá ali. Cheguei, cheguei. Acho que tá muito... Tá muito burro mesmo, viu? Aí eu pensei que tu tinha me abandonado. Eu lá esperando igual um idiota. A noite... A noite é seu e eu... Nada de tu. E eu lá meio diabo que eu faço agora. Eu tava vindo pra lá. Só dar uns grãos aí pra mim não. E depois eu tava... Mas tipo, bora... A porta caiu, mano. A porta caiu. Não, tá de boa a porta. Tá de boa. Mano, a porta malas caiu, velho. Cadê o bom? Aí, irmão. Aí eu fui pedir a ajuda do cara ali, né? E eu perguntei o que que eu fazia. Tu vai cair? Não vai não? Fecha aqui a porta. Fecha a porta aqui do... Não tem como não? A porta caiu. Ele vai cair. Pega no colo, pega no colo. Dá barra segurar. Tá. Quer segurar? Pera aí, pera aí, pera aí. Dá barra segurar o de branco. Tô contigo na mão, tô? Tô contigo na mão. Aqui não tá, não. Aqui não tá, não. Não, você me pegou na mão. Não, você me pegou na mão. Quase segurar de novo. Porra, os elétrons. Ai, meu saco, porra. Pronto, pronto. Soltei, soltei. Como é que eu pego esse jumento agora aqui? Peguei, peguei. Peguei, peguei. Ô meu pote pra fora, amiga. Vambora. Vambora. Não, aí eu fui pedir ajuda ali o cara, né? A minha perna. Aí, eu disse, ó, eu não tava com a amiga aqui. Amiga entre aspas, né? Que ele me abandonou e disse que ia voltar e nada dele voltar. 90 segundos de vida. Aí ele falou, não, é porque por aqui eu vou te deixar lá. Ele se ofereceu pra vir me deixar dizendo que era muito perigoso o caminho. Que era cheio de bandido. Tá bem aí? Eu não falei seu nome ainda. Não perguntei seu nome. Meu nome é Marco. Ele tá me escutando. Aí ele falou, ele falou que tem muito assaltante, né? Aí o rapaz fez o meu amigo até... O meu amigo até agora não voltou. Deve ter matado ele no meio do caminho. O cara tá lá ainda. Eu não sabia que seu carro era tão pesado não, rapaz. Meu porta maluco. Eu tô chegando no caminhão com um cara no colo desmaiado e um amigo meu tá no camburão. E aí, dirigi... Meu, eu vou cair. Dirigi direito. Fiquei balançando tudo. Tá me devendo, viu? Eu tô te devendo? Por quê? Poxa, tu me deixou sozinho lá. O tempo que eu tinha terminado eu fiquei esperando. Igual um cachorro sem dono. Fiquei lá em cima do carro. Pulando em cima do carro, levantando as mãos. Alguém me ajuda, por favor. O cara vai capotar essa porra. Esse cara tá tentando roubar a gente. Não tem pressão, né? Você vive depois. Ele tá levando a gente pra boca de fome. Isso aqui não vai dar certo, não. Eu não acredito na bondade das pessoas. Vai levar ao hospital primeiro, né, mano? Eita porra! O que foi, play? O que foi? Olha lá, ele vai derrubar a gente. Cadê o paramédico? Cadê o paramédico? Socorro, pelo amor de Deus, meu amigo. Eu chego um médico pra mim. Eu tô morto aqui. Socorro, socorro, socorro. Aqui, a emergência aqui, ó. Caso urgente. Brigadão, hein, amigo. Gente, gente, cara, eu tô na morte. Dropa ele. Joga ele no chão aí. Igual bosta. Caralho, eu não sou um item não pra ser dropado, cara. Ih, é igual merda no chão. Eu tiro o ful da minha cara. Pode dar um tratamento. Pera aí que eu tô causando exceções aqui. Pode tremer. Ó, doutor, você ajuda ele aí. Mas você fica sabendo que ele não é uma pessoa muito boa não, viu? Ele abandona os amigos, saca? Ele finge que vai ajudar e dá o fora. Vai e dá o fora. Eita que tá tendo churoteio. Eita, doutor, e você tá apertando com muita força aí? Nossa, quer apertar, pô. Ele quer ter fi ainda. Pô, isso aí, fora... Aí, tome... Opa, que é o tratamento? Tô tratamento dele, tratamento dele, retratamento dele. Aí, eu vou lá atrás de novo, é? Oxi... Ele caiu, o idiota, não apertou o cinto. Coloca o cinto, jumento. Mas eu vou na frente, pera. Carregando dois caras aleatórios no meu caminhão. Mas aí você tem que pensar no futuro, entendeu? Quando você morrer, pra onde é que você quer ir? Céu pro inferno? Eu quero ir pro céu. Eu também. Eita porra. Caiu, ele caiu. Cara, eu não tenho um real. Vou ter que voltar lá naquele negócio lá, pra fazer o negócio do grão lá. Colocar lá o grão lá. Ó, isso vai dar pelo menos uns 10k, esse negócio do grão. Eu peguei cento e pouco, 112. Doze. Doze o que? Pô, 50 grãos feitos é 17k e 500. Aqui tá normal. É! O cara bateu. Dá pra saber. Bora comprar um celular. Ah, daí eu te aviso o que aconteceu. Falta só o dia, vou comprar celular. Tá lá. Eu achei pronto. Não vai achar ele nunca mais, não. Joga pucando pra lá, né? E depois eu conversei com esse cararinho, pra fazer um vinozão, sabe? Ele falou, bora bater uma notícia. Bora! Meu Renato Mental da Vida! Tchau, tchau.